O carinho que seu filho merece estar aqui na Baluatis Baby, a Baluatis Baby tem um carinho especial por você também, porque aqui você leva sempre o melhor custo-benefício. Olha só, a melhor marca aqui pra você, Paraíso, este bora é partido de R$ 25,90. Olha só, uma, duas, três, quatro peças. Este conjunto todo aqui da Paraíso por apenas R$ 63,90. Preço é bom, não é? É claro que é Baluatis Baby. Olha aqui também, este macacão da Paraíso com preço também imbatível por apenas R$ 76,90. Que graça, né, gente? Aqui é um tamanho maior, tamanho 12, por apenas R$ 124,90. Este vestido aqui da Essência Vida, olha só que graça, que lindo. E o preço também muito bom, R$ 87,90 apenas. Olha esse vestido, uma marca excelente, uma das melhores que existe no mercado. BetBB, o preço também imbatível, R$ 189,90. E aqui tem diversas marcas de acessórios aqui pra você, as melhores marcas, né? Nuke, Man, Avent, Chico e Dr. Browse. Tudo isso aqui na 13 de maio, 780, telefone 3222-6584, Baluatis Baby. Aproveite.